E aí quebrada, muito boa tarde, vocês lembram quando começaram a quarentena que eu comecei a fazer vídeo aqui no canal? Quanto tempo já não tá durando essa quarentena? Olha só, tô até pensando em ficar por aqui mesmo, que eu vou ficar hein? Hoje nesse tema, nesse assunto a gente separou pra vocês, mano, rimas As melhores rimas após a quarentena Pra só saber que tem novidade aí, entendeu? As batalhas voltando com o máximo cuidado, tudo mascarado, rimeis sem querer chegado E aí as batalhas estão voltando e a gente separou pra vocês um conteúdo pós-quarentena Então pra você que gosta de batalha, tá no lugar certo Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário, a gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo, então não perde, cola com nós Então junto e bora de... Mano, eu vou assumir até de manhã que antes de te conhecer, Pofael era teu fã Só que aconteceu uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018, eu não esmero Ele era o favorito e tomou de 2 a 0 Aí sabe o que acontece? Quando não preste Chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê! Seu arrombado, você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí? Esse é o PCD Pra aquele que fala não, depois de perder Bão de bom de cash e o seu truque me ganhou de 2-0 Foi meu maior título, o postou no Facebook Deixa eu falar que eu não to pobando Ganhou ou perdeu na segunda fase e ficou chorando Deixa eu falar, porque nesse papo agora você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018, geral com a camisa escrito, Alcateia ZN Fiz ali bem pessoa, mas Alcateia de blusa só tinha duas Só que eu dei tanta porrada nesse tonto, que enxergou 40 blusa, apanhou e ficou tonto Mas deixaram falar, falou merda de mim no Face e depois saiu do trilho Ele ficou com medo, ficou trepando o cu, a mãe dele me manda soltar e não bateu no meu filho Ele falou, falou, não bateu no meu filho, só que o style você paga de novo Te bateu no estadual e te bata de novo, se não quer apanhar na rima, você pode tentar no soco Você pode tentar no soco, por isso que aqui você não tá percebendo Acabou a batalha, eu te bato no mão na mão, eu só não te arregaço aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou e deu dentro do meio, se tem criança vendo, esse papo foi feio Só que aí, Rafael, vou falar pra tu, pega esse dedo que tu mandou e pia ele no cu Por isso que agora eu vou engravidar O bagulho é doido, eu brindo com o champanhe, eu vou enfurrar ele no cu Mas vai ser do da sua mãe Agora se empurra É isso, porra, é a sua energia, caralho Vamos lá, vamos Galera, galera O negócio tá bonito, tá bonito que tu vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara quer um pique, tá ligado Aqui no meu lado, meu mano, ali Eu vim da pista, eu vou voltar pra pista Você é um Zé Ruela, por isso que na batalha aqui nós te atropela Respeita o negrote, Judas Iscariote O brilho do camarote no barilho da facela Vem, 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 vem Vem, vem, vem Porque essa cadeira que tá furado, tá no até do papo Só que aqui em cima, se toma lá nos cartilho e fala Quem sou eu pra chegar, você me entende, meu mano, deixa eu desligar Eu me tô chegando agora, só que não entende, ver os chateado a filmar Eu tô há muito tempo nessa caminhada e agora vou além Fazendo um galo de prova, junta ele, ele pode preto e não bater em ninguém Qualquer coisa que você vai, eu sou feliz agora Vem, 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 vem Pau, 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 Pau. Pau, Pau, Pau. Pau, 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 P 1, 2, 2, 1, viva! 1, 2, 1, viva! 1, 2, 1, 2, 1, viva! 1, 2, 1, viva! 1, 2, 1, viva! Obrigado na rima que nunca ranha, no seu cú, iá, vida, vaca, caralho! Arrima pela veia, luta com o meu apiretaco, saco cheio de teia! Gol, 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 gol! Não é speedways, cuidado com a mordida do tubarão! Yeah! Vem bichar! Vem bichar aqui, durudurudurudu! É no meio do seu cú! Nessa rima eu sou cruel! Baby Shark e a Lavagel! Eu entendi essa função, essa técnica em somação Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão É muito engraçado, eu te digo na função Fala que eu sempre pedi, cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui! O presente tá do lado, então o futuro tá aqui! Pode ter certeza, mano, que eu mato o MC! Você é o futuro, então é coerente! Tô rolando meus olhos, que tem a morte na sua frente! Tem a morte na minha frente! Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente! A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta! A vida é uma corrida, e hoje ela tá na minha soça! Viva a morte na vida! Ou! 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 Fica perdida semana passada, por isso que agora que eu vou te explicar Você fala um minuto aqui, você sabe que na sua mente eu vou te matar Eu fiz sua morte e eu tava nas suas rodas Agora eu tô amacente que eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra troncar Viraram me maçar e vários tentaram Liga lá pro meu fondeiro e pergunta quantos tentaram 3, 2, 1 Tem 40 passeio, por isso que já não vi Vou limando aqui no trap, o VanPack e o Algo Drio Perguntar quantos tentaram, isso se eu não viu Eu não ligo pra quem pensou porque nem fiz me conseguindo Esse carro, o quanto eu sou astuto Toda vez que eu fecho os olhos para rezar O senhor é meu pastor e nada me faltará E é por isso que eu causei seu fim Você arranca o grito com frase decorada Eu falo que ecoa de mim E essa aqui é a parada, é o compromisso Frase decorada, você acha que ele se orgulha disso? Não, ele se orgulha disso, maluco Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Não foi frase decorada Aqui você cai, todo mundo sentiu o poder das palavras do pai Mas eu percebi que sua rima é rasa Que vira Só pra você, me entende que eu tenho uma casa Você já doce? Carreio o Dudu, já batalhou Por isso que já chegou tranquilo meu mano Sabe que eu te mando agora e vou mandando freestyle Até cego me entende se eu tiver rimando em braide Chego botando em cada detalhe Voltindo a Silva já tá na vertente Sabe que eu sou mais do que suficiente Ontem você me ganhou no Fifa Mas é batalha de rima e hoje é diferente Batalha de rima é sem caô Mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou Me explica, tudo bem Deixa eu te dizer na moral Chamuê representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma Você vai perder, meu mano se acostuma Era pro Cid tá na sua dupla Vou falar pra tu Vem o Nicolás Walter Você tomou no sul Aê mano, ele tá falando merda Eu mando no repeat Daíra, me dá seu relógio Aqui ó, vê se acha o tempo do beat Pessoal, porque tá meio complicado Aprende a rima Um bom improvisa JP, MC que faz rima Improvisação 90, sabe onde tá o tempo do beat Irmão, na minha mão É só você Olha, tá ligado que cê é cuzão Perdendo o Fifa Só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão Ê, ê, ê Ok, ok, ok Freestyle em 3, 2, 1 Viva Tô no beat, mano Você sabe que eu mando improvisação Vamos humilhar vocês na batalha Rafael, faz uma ótima reação Por isso eu tô tranquilo Saber nem meu mano E agora eu vou acabar com a brincadeira O tempo do beat não tá nem a minha mão Olha o Cronos na minha coleira 3, 2, 1 Rima, rima, rima Reação é isso, é real Só que o que eu vou fazer com você vai deixar ele com paralisia facial Aquilo que eu faço, meu mano, você tá ligado que aqui é um exemplo Otavinho tem 16 anos, mas parece que já tá parado no tempo Blá, 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 90 é baba ovo Caralho, irmão, esse mês errou o tempo de novo Hoje o salve vai diretamente, olha que bacana Nutella, muito obrigado por acompanhar o canal Aqui as elaboradas tem as melhores rimas Por isso que o salve depois do Nutella vai pro Levi Augusto Silva Lima É nóis, quebrada, sabe que é sempre nóis que tá O salve agora é do Kaique Santos que é pra finalizar Então muito obrigado e tamo junto na jornada Quem fala é PH do Rimas Elaboradas Cola com a gente, até o próximo vídeo, é nóis que...